Bom, naquele lugar lá onde vocês vão ver, lá na ponta escurrinho, é a cidade de Tete, né? O centro, né? Capital de Tete. Desculpa aqui o ruído do vento, é porque nós estamos numa época chuvosa, né? Vocês vão ver o seu nublado, então normalmente, né? Tá a sobrar muito, tá a chover. Então nós já saímos de casa e naquele lugar lá é o centro da cidade de Tete, né? E aqui, esse lado aqui, vendem carros, né? É loja que vendem carros. Então normalmente aqui é um povoado, né? Ou seja, outro bairro da cidade de Tete, né? Então normalmente a gente vai para Shmoio em primeiro lugar, né? Porque será a nossa primeira paragem ou a segunda paragem. A primeira será no distrito. E esse lugar onde vocês estão vendo os carros parados, onde tem essas pessoas de moto e tal. Esse lugar é a paragem, né? Então de todos os carros e ônibus, quando passam, eles param aqui para carregar algumas pessoas, né? Para poder viajar. Então, aqui está a nossa bicicleta, né? Está aqui a nossa bicicleta. Então, veja só, ela está desse jeito, né? E o Sadique está aqui, né? E o Sadique também está aqui, mas já já ele vai aparecer aqui nas câmeras. Então, é isso. Nos acompanhem. Bom, nós pedalamos, subimos essa toda aqui. Subida, meu Deus. Perna está a doer, mas essa paisagem é muito bonita ver desse lado. Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui para poder ver essa paisagem de perto, né? Mas também, ainda tem esta subida de novo. Que nós estamos aqui a empurrar aqui a nossa bicicleta. E o Sadique já está em frente a empurrar a bicicleta dele. E a gente está a subir. Então é isso. Vamos. Bom, nós paramos aqui para fazer o nosso almoço. E, além disso, o tempo está mal, né? Então está a chover muito, né? E nós paramos já, estamos aqui a degustar. Servido a todos. Bom, aqui tem, né? Servida. Aqui tem outros pratos, né? Para todas essas criançadas que estão aqui, que vocês estão a ver. Que o papá lá nos forneceu esse lugar. Para a gente poder fugir a chuva, né? Ela é feita de paus, assim como com cobertor de caixas, né? É por isso que nesse lugar aqui estão a entrar essas gotas de água. Mas dá para a gente aguentarmos aqui enquanto a chover lá fora, né? Então, estamos aqui a degustar. Servido. Servido. A gente já andamos muito de bicicleta. Estamos no distrito de Xangara. Veja só. Aqui está a nossa bicicleta. Estamos andando de bicicleta. Infelizmente, nenhum carro está nos dando brilho aqui. E Sadiq já está aqui bem molhado. Sadiq está bem molhado aí. Veja só. Olha, desde outra hora aqui. E eu também aqui estou bem molhado, né? Mesmo assim, mesmo mal, mesmo bem molhado. Mas fazer o quê? Estamos a criar conteúdo para vocês. Então, deixe-me só finalizar aqui o celular para não poder molhar o celular. Então, é isso. Está aqui, essa é a ponte do distrito de Xangara. Meu Deus do céu, né? Está aqui. Muito incrível aqui. Quando chove, se quiser chover, anota o que estou a dizer. Aqui enche muita água. Tudo isso aqui enche água mesmo. Até quase neste... Quase no nível da ponte, né? Então, enche muita água, né? Veja só o caminhão. Incrível. Está vir aí o caminhão, né? O caminhão, ele está saindo de outro sítio. E vamos para outro sítio. Está aí. Está aí. Passou o caminhão. É isso. Bom, eu já cheguei aqui. Já pedi o meu prato, né? Que é a chima, cove e asa de frango. Então, bom apetite, pessoal. Tamo juntos. Um destino, uma aventura, detete a shimoyo, numa bicicleta, pelas estradas descobertas sem fim, Pedalando a liberdade de me cativar. Oh, é. Tem os caminhos de Moçambique. Moçambique. Com vento no rosto e o sol a brilhar. Bom, já terminamos aqui de comer, né? Estou com a sua dica aí. Hoje já lavamos aqui os nossos pãos. Então, já estamos para levar nossas pastas. Iamos para casa, comemos nesse lugar. Então, é isso. Tamo juntos. Bom, já amanheceu. Dormimos numa casa muito simples, igual a essa, né? Mas não deu para a gente gravarmos, porque é na casa da estrutura do bairro. Então, provavelmente a gente estamos a ir para a estrada. Bom dia. E aí, tudo bem? O dia de ontem foi muito, 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 muitas lutas e muitas batalhas, né? Para nós conseguirmos um lugar para poder dormir, né? Mas não foi fácil e passamos quartos por quartos, né? Aqui. E está bem barato. São por aí 19 e pouco reais, né? Então, a gente fomos lá, tentamos negociar para nós ocuparmos o quarto uma noite. Não foi possível. Eles falaram que o quarto estava ocupado, uma vez que não estava. Então, a gente caminhamos até no mercado, né? Porque alguém nos indicou no mercado. Então, onde eu cheguei também aqui no mercado, aqui no mercado, falaram que naquela banca tem muitos quartos. Aquele dono daquela banca, e se vocês aproximarem aí, podem conseguir alugar um quarto, né? Então, aproximamos do jeito que nós estamos trajados, né? Desse jeito que vocês estão a ver. Então, eles acabaram, sei lá, tendo medo, né? E eu entendo isso, dessa parte. Tem lógica mesmo. Então, provavelmente, não foi possível. Acabamos de chegar a este moio. Agora, né? Aqui está a minha baica. Então, logo chegamos até na manutenção, para poder reparar a bicicleta do nosso amigo e irmão, Sadique Amade. Então, estamos aqui a tentar ver a bicicleta, porque o pneu acabou ficando torto. Começou a encostar nesse lugar, então, não estava a dar para podermos viajar. Então, assim como o parafuso de travões, também se perderam. Estamos a tentar comprar o parafuso, e para poder ver se podemos aqui colocar e fixar, né? Então, é isso. Estamos aqui na oficina, né? Olha quem chegou, olha quem chegou, olha quem chegou, o próprio Marvin, como é que é? Mas calma.